Time I don't wanna waste your time DJ Rick de Ferraz pegou uma moto DJ Rick DJ Rick DJ Rick de Ferraz comprou uma moto pra brigar várias delas No grau, grau, só não passa mal no grau nós brigamos pra bebeca No grau, grau, só não passa mal no grau nós brigamos pra bebeca No grau, grau, só não passa mal no grau nós brigamos pra bebeca Grau, 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 grau Meio, meio, meio O Henrique passou bolado com duas chucas na garupa O Henrique passou bolado com duas chucas na garupa Chamou do Grau, cuidado chucas pra novas Don't get in your eyes And everyone that you just did to it Found the rhythm of the track Tell the DJ pull it back And we still in my ear all that you said Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Vai, ganga, sai pra lá que eu gosto só da chuca Vai, ganga, sai pra lá que eu gosto só da chuca Vai, ganga, sai pra lá que eu gosto só da chuca I'm gonna take you home I'm gonna take you home I should be in the car I'm only just, yeah I'm gonna take you home Bebeca!